DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Você ligou bem na moral me convidando pra sair Naquele dia minha top tava foda pra sair Você ligou bem na moral me convidando pra sair Naquele dia minha top tava foda pra sair Hoje pode pá, a gatinha quer sair Curtir dar um rolê, o barbadão tá com o didim Hoje pode pá, a gatinha quer sair Curtir uma balada, o barbadão vai conduzir Eu, eu vou passar a minha barba em você Quero sentir teu corpo inteiro arrepiar Não barba não, sou barbadão Vai me borrar com seu batom Não tem desculpas pra hoje eu te pegar Já reservei uma triplex na vila do Guarujá O seu xandom já tá no gelo A tequila é pra esquentar Hoje a festa vai ser boa Hoje a gata vai pelar Vem preparada pra ferver É só dar marcha pra valer Na minha nave vou suave Dei a pista pra você Sua missão lá na quebrada É me beijar até ferver Barba não, sou barbadão Vai me borrar com seu batom Não barba não, sou barbadão Vai me borrar com seu batom Você ligou bem na moral Me convidando pra sair Naquele dia a minha top tava foda pra sair Você ligou bem na moral Me convidando pra sair Naquele dia a minha top tava foda pra sair Hoje pode pá, a gatinha quer sair Curtir dar um rolê O barbadão tá com o didinho Hoje pode pá, a gatinha quer sair Curtir uma balada O barbadão vai conduzir Urn, 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 urn Urn, urn